Muito bem, nesse momento a gente está aqui na casa da Cleidinete, ela que sofreu um AVC e está precisando nesse momento da sua ajuda. Você que está nos assistindo, que puder dar uma força para a Cleidinete, ela vai contar um pouquinho da sua história. Cleidinete? Bom dia, pessoal. Estou aqui precisando da sua ajuda. Se você puder me ajudar, eu agradeço desde já. E que Deus abençoe cada um de vocês que puder me ajudar neste momento. De coração eu agradeço. Cleidinete, há quanto tempo você está nessa cadeira de rodas? O que você sofreu esse AVC? Há mais de três meses. Há mais de três meses? Já estou acamada e na cadeira de rodas. Está tendo ajuda de alguém, não? Não, estou precisando muito de ajuda. Está desempregada? Quem é que vem te ajudar aqui? A sua mãe, né? A minha mãe, que sai da sua humilde residência, para poder me ajudar, né? Pessoal, vocês estão vendo a situação dela. Não é nada fácil. Só em falar que já é um caso de doença, já é uma coisa complicada. Nós estamos aqui também com a Lia, ela que veio aqui hoje, dá uma força para a Cleidinete e vai falar para nós um pouquinho sobre essa situação. Lia? É porque, assim, a gente tem que se colocar nessa parte de ser mais humanizado, ajudar o próximo. Isso é mais do que importante. Hoje, quem está precisando é a Cleidinete. A gente se coloca nesse lugar. Vim aqui com a minha equipe para a gente poder tentar ajudar ela da melhor forma possível. Mas, infelizmente, só nós a gente não consegue. Quando a gente une todo mundo para se ajudar, é muito melhor. Hoje ela precisa de fralda, ela precisa de alimento. Ela está tendo a dificuldade da mãe dela em relação ao transporte, porque a mãe dela vem de longe. É só as duas aqui dentro, né? Ela está tendo a dificuldade com o esposo dela para estar tendo esse cuidado. Então, a gente precisa de fisioterapia para ela, precisamos de parte de alimento. Se você não puder ajudar em trazer um remédio, trazer uma comida, também pode estar mandando um pix, que a gente vai estar ajudando ela tanto na parte de alimentação, quanto de medicação também, de uso de fralda. Isso é muito importante, a gente estar nessa parte aí, de poder estar ajudando ela a sair e vencer essa nova etapa da vida dela. Aí, como vocês estão vendo, a Lia, ela veio aqui hoje dar uma força para a Cleidinete. Só em estar vindo aqui fazer uma visita já é uma ajuda, né? Mas, Cleidinete, o público que está nos assistindo nesse momento aí, para poder lhe ajudar, precisa saber o seu endereço, ou um pix, alguma coisa, aonde eles possam estar dando a ajuda deles. De que maneira eles podem estar ajudando? Através de um pix? Através do meu pix é 993743366, Cleidinete, Costa de Carvalho. 993743366. Qual é o seu endereço aqui no seu nome, onde você mora? Bairro Escola de Polícia, Rua Mestre Valentim, 5207. Rua Mestre Valentim, 5207, Bairro Escola de Polícia. Então, você que está nos assistindo, que de repente toca no coração, quer vir trazer uma cesta básica, produto de limpeza, é só pegar o endereço aí e vir até aqui, ou liga direto para o programa do Fogaça, que é 9231-9050. A gente precisa se conscientizar do amor ao próximo, se colocar no lugar daquele que realmente precisa, porque não está fácil para ninguém nos dias que a gente tem vivido, mas sempre tem aquele que precisa muito mais. Ontem, soube do caso da Cleidinete, hoje a gente já veio para cá, trouxe cesta, trouxe cesta básica, a gente trouxe também uma fralda para ela. Ela teve três AVC em menos de três meses, foi um dia, né, os três AVC. Então, assim, ficou acamada. Hoje ela está precisando de ajuda, e a gente precisa que você se conscientize também, e possa ajudar com o seu melhor, com aquilo que você tem em casa, se você não tem com oração também, porque aí ela precisa nesse exato momento de tudo aquilo, positividade, fé, porque é um momento difícil, não só para ela, como para a família também. E a gente se conscientizando disso, em poder ajudá-la com alimento, com leite, com ajuda para pagar energia, as contas dela, porque ela não está conseguindo trabalhar, a mãe dela não trabalha também. É a única pessoa que tem, que ela tem por ela para poder contar, que também não está bem de saúde, tem pressão alta, também passa por problema no sistema metabólico, que é o grau da diabetes que é alto. Então, hoje a gente pede para que vocês tenham essa conscientização de poder se humanizar mais, ajudar o próximo, que é o mínimo que a gente pode fazer um pelo outro. Essa ajuda, por mais que para você seja pouco, aquilo que você possa ajudar, para ela é de bom coração e ajuda muito, o pouco que você pode estar fazendo. Então, hoje a gente está aqui, eu venho te pedir como ser humano, para que você possa ajudar e tomar essa iniciativa, porque coisas boas vêm para aquele que ajuda, aquele que vê pelo próximo e confiar, que vai dar tudo certo. Hoje eu estou aqui com ela, porque ela não está bem, mas quando ela estiver bem, que vai ser logo, a gente vai fazer um vídeo de novo, agradecendo você que pôde ajudar, que a gente conseguiu contar com você para essa hora mais difícil, que é um momento que não está sendo fácil para ela, e agradecer a você já, que está com a intenção de ajudar, já vamos deixar aí o WhatsApp, o Instagram, o Pix dela, ajude com o que você puder, mas a gente está te pedindo hoje isso, para que você consiga se conscientizar e ajudar, não só ela, como tem muita gente que precisa, mas hoje a gente está aqui, pedindo em ação para ela, que a necessidade dela é tanto em alimento, quanto em medicação também. Eu quero falar para o pessoal do mundo inteiro que a minha filha está acamada, está com três meses, para fazer quatro, que ela está desse jeito, dessas condições. Eu não tenho condições, tem dia que eu não tenho um mescal, eu não tenho um leite para me dar para a minha filha, e eu estou precisando muito de ajuda, de umas frutas, para ela se alimentar, de uma comida. Outro dia veio um senhor lá do, de lá do, Zona Sul, trouxe uma cesta básica com franguinho, aí eu fiz, ela comeu que só, mas tem hora que eu não tenho de onde tirar, e eu estou na luta, não tem por causa que, ela é muito pesada, e ela tem que fazer fisioterapia, e eu não consigo, já andei por todos os lugares, eu não tenho, tem dia que eu não tenho um tostão para me fazer, ir atrás de, de uma consulta, de uma fisioterapia para a minha filha, eu preciso muito, gente, de ajuda, por favor, eu peço, me ajude, por favor, porque nós merecemos, entende, porque eu não tenho de onde tirar, eu não tenho condições, tem dia que eu não tenho nada, 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 para me pôr nem no fogo, para minha filha comer, eu recebo ajuda de um, ajuda de outro, eu preciso de sabão em pó, de que boa, não tem para me lavar o lençolzinho dela, ela usa fralda, e tem dia que está varando, para o xixi, aí eu tenho de estar lavando, para não ficar com cheiro ruim, mas eu não estou conseguindo sabão em pó, nem que boa, nem maciante, e é assim, mulher, minha vida, minha vida é, eu venho do, de lá de onde eu moro, para cuidar da minha filha, todo santo dia, eu estou aqui, desde quando minha filha pegou a alta, ela passou três meses, quatro meses, ela está doente, acamada, ela não levanta, só se a gente levantar ela, eu dou banho na cadeira de, de dar banho, eu ponho, é uma luta, eu estou com a minha coluna, muito machucada, porque eu não consigo, a minha filha é muito pesada, para me lutar, e eu sou muito baixinha, pequena, e eu não tenho como, não tenho que, quero falar para vocês, que eu sou impertência, eu tenho pressão muito alta, eu sou diabetes, eu tenho diabetes muito alta, e eu tento ajudar minha filha, tem dia que eu estou deitada na minha cama, seis horas, aí o Senhor me ajuda, por favor, que eu não estou conseguindo mais, me levantar, para seguir o caminho, e aí eu oro a Deus, eu peço muito a Deus, aí eu levanto, minhas costas doendo, eu sou, muito fraca, para mim, eu levantar minha filha, ela é muito grande, muito grande mesmo, então eu peço ajuda, de todo mundo, que puder me ajudar, a senhora mora aqui com ela? Eu não moro aqui com ela, mas eu venho todo dia, de lá do bairro Apunian, de pés, às vezes eu venho de bicicleta, meu esposo me trazendo, e aí eu venho, chego aqui, ele sai do serviço, meu esposo é pedreiro, aí ele sai do serviço, ainda vem me pegar aqui, ainda me leva para minha casa, chego lá, ainda vou fazer uma janta, vou tomar um banho, para eu poder descansar, mas é assim, a luta é grande, gente, que vocês nem imaginam, e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL